PMDB, vote 15. O sorriso de uma criança. A paz da melhor idade. A segurança e harmonia de quem trabalha todos os dias e faz o nosso país crescer. Nós vivemos numa cidade para que a condição de todos, crianças, jovens e adultos, seja melhor. As primeiras cidades surgiram há 10, 15 mil anos. As pessoas passaram a viver juntas para poder se proteger, caçar e dividir a comida. Aos poucos ficou mais fácil estudar e cuidar também da saúde. Mas, acima de tudo, a cidade surgiu para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com o início do horário eleitoral na TV e no rádio, queremos discutir as soluções para os problemas da nossa cidade, Manaus. É por isso que quero ser vereador, para você que está me assistindo, possa viver melhor. Manaus precisa de atenção e carinho. Nos últimos anos, ela tem sido vítima do crescimento desordenado e de políticas públicas que não atendem os anseios da população. A nossa gente merece viver com tranquilidade, trabalhando, cuidando de suas famílias com todos os direitos garantidos. Eu quero ser vereador para ajudar a fiscalizar o dinheiro público e colaborar com projetos que mudem a vida das pessoas para melhor. Projetos como este, escola de tempo integral, onde nossos filhos possam receber educação de qualidade. O PMDB é o maior partido do Brasil e alcançou esta posição por causa do nosso compromisso com você e com as boas condições de vida para você. O modo de governar do PMDB é o modo do trabalho, da inovação e de fazer o bem sempre às pessoas. Olha, para vocês terem uma ideia, esse foi um trabalho feito pelo PMDB, pelo governo do PMDB, que é o Prozamin. Foi feito pelo Eduardo, iniciado há muitos anos atrás, a Manaus moderna, com o compreendor Gilberto Mestrinho, e a quem nós rendemos a nossa homenagem, que também é o nosso pai. O PMDB trabalha sério. O PMDB trabalha para o desenvolvimento da comunidade. O PMDB quer que você nos ajude também. Como? Vocês estão vendo aqui esse garapé que foi saneado? Não podemos deixar jogar lixo no garapé. Você também é o responsável disso. Não deixe que o seu vizinho jogue o lixo dentro do garapé. Nos ajude. Eu vou para a Câmara Municipal com o teu voto, para que a gente possa trabalhar junto e junto exigirmos que nas outras áreas também seja feito o Prozamin. O PMDB, através do então governador Eduardo Braga, fez uma administração voltada para fazer o bem para as pessoas e preparando o Amazonas para o futuro. Uma administração elogiada e admirada no Brasil e no exterior. Agora, o que queremos é trazer essa experiência de sucesso em políticas públicas para a esfera municipal, como a construção de mais moradias dignas a exemplo do conjunto cidadão. Manaus, com as bênçãos de Deus, merece vereadores verdadeiramente compromissados com melhores condições de vida, trabalho e lazer para você que me ouve. E eu, Marcelo Alexandre, te peço a oportunidade de continuar trabalhando na Câmara Municipal pelo seu bem e pelo bem da sua família. Meus amigos, minhas amigas, eu não sou candidato, mas gostaria de pedir a você que acompanha o nosso trabalho que nesta eleição vote nos candidatos a vereador do PMDB. Vote 15.